E aí galera, gordinho na área trazendo para você mais uma receita deliciosa, fácil de fazer, que é o casulo de queijo. Então roda a vinheta! A história da nossa receita de hoje, ela tem a sua origem portuguesa, mas é uma variação do pão de queijo. E temos relatos que o casulo foi criado aqui em Belo Horizonte, então vamos para os nossos ingredientes. Para a nossa receita, nós vamos precisar de duas xícaras de queijo meia cura, duas xícaras de polvilho doce, três ovos, uma colher de café de sal e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Lembrando a você que a nossa xícara, ela mede 240 ml, mas igual, você pode usar qualquer medida. Se for duas de queijo, é duas de polvilho, certo? O polvilho precisa ser o polvilho doce, porque se você fizer com o azedo, ele vai dar uma outra textura, ele praticamente vai virar um biscoito. Inicialmente, nós vamos começar com três ovos, porque o polvilho, ele muito fininho, ele não gasta tanto ovo. Se for aquele polvilho mais granulado, ele é mais seco, aí nós vamos gastar mais ovos. Mas inicialmente, são três ovos. Então, vamos começar a nossa receita. Para começarmos, é muito simples, esse casulo fica maravilhoso. Nós vamos misturar o polvilho com o queijo. O sal. Vocês provem o queijo de vocês. Eu estou colocando sal, porque esse queijo é nós que produzimos. Inclusive, tem a receita no nosso site, que é o queijo Minas Padrão Meia Cura. Então, ele tem pouco sal. Se vocês forem comprar, provem o queijo, que se ele tiver muito sal, dependendo da sua região, então você dispensa, não coloca, porque aí vai ficar um bolinho, um casulo muito salgado, e aí não vai ficar legal na sua receita. Depois que eu já misturei, né, o polvilho, eu vou começar com os três ovos. E eu tenho um aqui, de reserva, que se caso eu precisar, eu vou utilizar. Então, primeiro, eu vou mexer com uma colher. E se precisar, eu vou agregar mais um ovo. É, está dando para ver que a massa está seca. Se o seu ovo que você for usar for grande, aí você faz esse processo. Usa três e deixa um de reserva, no caso for precisar. É importante, né, você quebrar para não perder os outros ingredientes. E vou colocar o fermento de unhas. Ah, por que o fermento? Porque o polvilho, quando ele é escaldado, quando é para pão de queijo, então, não precisa de fermento. Mas aqui nós não estamos escaldando. A gente está trabalhando com o polvilho frio. Então, precisa do fermento para poder crescer. Por isso é que eu falo para agregar aos poucos. Porque pode precisar de mais ou não. Então, Esse ovo aqui está muito pequeno. Então, um total, eu vou colocar mais um, vai ser um total de seis ovos. Porque ele está pequenininho. Então, se vocês tiverem aquele ovo chumpo, aquele maior, aí você vai gastar uns quatro ovos. Se vocês quiserem rechear com azeitona, com um pedaço de queijo, com um cubinho de presunto, aí vocês podem rechear para a festa, né? Fica excelente. Então, se quiser fazer para vender, para festinhas, então, faça ele recheado. Fica maravilhoso. Dá um toque, né? Azeitona sem caroço, você pode fazer e fica maravilhoso. Azeitona sem caroço, você pode fazer e fica maravilhoso. Aí a massa, ela fica, né, ela não gruda na mão E com a massa muito boa Então eu vou enrolar mais ou menos Maior um pouquinho do que um ovo de condorna Mas vocês podem estar enrolando, né, do tamanho que vocês quiserem Enquanto eu estou enrolando aqui Eu já coloquei o óleo pra poder esquentar Não precisa ser o óleo muito quente Um óleo morno Aí vocês perguntam, vai estourar? Não, não vai estourar Porque ele não é escaldado, igual já falei Eu vou terminar de enrolar E assim que eu for fritar, aí eu volto com vocês Aqui, eu já enrolei alguns, né Tem mais pra enrolar ainda, rende bastante Eu vou fritar A gordura não pode ser muito quente É uma gordura, tipo assim, não é aquela pelando pra batata frita Então eu vou colocar com a colher Porque pra não queimar, né, gente Com dessegurança Fica um salgado, uma delícia Pode ser pro café, pode ser pra tirar gosto Pode ser pra uma pestinha Fica excelente Ele vai crescer por causa do pernito Que colocamos Aí, aqui eu já tô virando Como que fica bonito Olha como que fica muito bonito Eu vou terminar de fritar o restante E eu volto com vocês, então Eu vou deixar de fritar o restante E aí galera, gordinho na área de volta com você Olha como os nossos casulos ficaram Olha que beleza Nossa, a gente dá água na boca só de ver E quando a gente estava fritando Então fica assim aquele cheiro na casa Nossa, que cheiro de queijo Gente, é maravilhoso Eu vou pegar aqui para partir para vocês verem E fica super crocante, uma casquinha Olha isso Hum, gente, olha como que fica Olha que delícia, eu vou experimentar Hum Hum Com um cafezinho Ele dá uma casquinha crocante, gente Não, mas fica bom Hum Sensacional Com um cafezinho, com refrigerante Com suco Rende bastante, né Obrigado, né, por você estar conosco Espero que tenha gostado da nossa receita Deixe aquele like Deixe ele azulzinho para a gente É muito importante Ajuda o nosso canal Você que não é inscrito Inscreva-se Ative o sininho Compartilhe, né, os nossos vídeos Nas suas redes sociais Abaixo do vídeo Deixe os seus comentários As suas dúvidas Os seus elogios Que nós vamos responder com muito carinho O gordinho na área Ele vai ficando por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau, tchau